Seu cabelo tá poroso, tá todo estranho, não segura hidratação, não define, você não sabe mais o que fazer? Calma que nesse vídeo eu vou te ensinar uma reconstrução caseira que pode ser o que o seu cabelo tá precisando. Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma reconstrução capilar maravilhosa para o seu cabelo. E o melhor, é tudo feito com ingredientes bem facinhos que se você não tem na sua casa é bem fácil de encontrar e é super em conta, né? Agora se liga na perguntinha do vídeo de hoje, me conta aqui embaixo nos comentários como é o seu cabelo. É cacheado? É crespo? Ondulado? Alisado? Tá em transição ou é bem lisinho o seu cabelo? Me conta aqui embaixo que eu quero saber tudinho, tá bom? Ah, e se você é novo ou nova por aqui, vem fazer parte da nossa família, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações porque aqui no canal tá com um novo vídeo de segunda a sexta-feira com os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra você não perder e simbora pro passo a passo da receitinha de hoje. Pra fazer a nossa reconstrução capilar você vai precisar de um recipiente. Você também vai precisar da queratina líquida. A minha é essa daqui da Novex, mas você pode usar que você tiver do lado daí, tá? Não tem problema, deixe que seja a queratina, gente. Eu vou colocar aqui duas colheres da queratina. Que é o suficiente pro meu cabelo. Vou colocar também duas colheres de uma máscara reconstrutora. Você pode usar que você tiver do lado daí da sua casa, tá? Vou misturar bastante pra unir a queratina e a máscara. Depois de misturar tudo, tá pronto pra aplicar. É gente, esse é o meu cabelo antes de fazer os cuidados de hoje. Olha só como é que ele tá. Todo detonado, todo frisado, com aspecto ressecado, gente. Sem definição nenhuma. Tá gritando socorro, misericórdia. Que cabelo é esse, amiga? Mas ó, se o seu cabelo tá assim também, saiba que ele tem jeito. E eu vou te ajudar a dar um jeito nesse cabelo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer pra aplicar a nossa reconstrução é lavar o cabelo com shampoo. Depois que você lavou bem o seu cabelo com shampoo, bora dividir essa juba, amiga. Porque senão não dá pra aplicar a nossa receitinha, né? Tô aqui com a receitinha pronta pra aplicar na juba, gente. Vocês viram que eu ensinei o passo a passo pra vocês, né? E a aplicação é bem simples. Você aplica e vai enluvando bem nos fios, tá? Enluva muito mesmo pra reconstrução penetrar em todos os seus fios. Pra deixar o seu cabelo maravilha, gente. Seu cabelo vai ficar maravilhoso com essa reconstrução. Lembrando que a reconstrução é uma etapa do cronograma capilar. E se você não sabe o que é o cronograma capilar e também não sabe como fazer, aqui embaixo no box de informações tem um vídeo explicando tudo sobre o cronograma capilar. O que é, como fazer, por quanto tempo fazer, tá bom? Então sempre abra um box de informações porque eu deixo cheio de link valioso pra você, tá? E olha só, não sai desse vídeo, assiste até o final porque eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre reconstrução capilar, tá bom? Porque vocês sempre ficam com muitas dúvidas nos comentários. E sempre as perguntas de vocês nos comentários eu já respondi no próprio vídeo, tá gente? Então assista até o final pra você saber todas as dicas. Bom, gente, vocês sabem que eu gosto de pentear o meu cabelo assim que eu aplico a receitinha, né? E isso tem um motivo. Eu sinto no meu cabelo que quando eu penteio assim que eu aplico a receitinha, seja ela hidratação, nutrição ou reconstrução, o meu cabelo fica mais cuidado, sabe? A receitinha ela penetra melhor nos meus fios. Não sei explicar se é por isso mesmo, mas eu sinto que é por isso. E já recomendei pra minha mãe fazer, pras minhas amigas fazerem assim. E elas fazem e realmente sentiram a diferença. Que o cabelo fica mais hidratado, mais nutrido, mais reconstruído, mais bem tratado. Quando elas penteiam o cabelo assim que estão aplicando a receitinha. Então faz o teste aí você na sua casa também. Quando você estiver aplicando a receitinha caseira, você penteia o seu cabelo, desembaraça ele. Você vai ver que o resultado vai ser outro. Você vai amar. Depois você me conta nos comentários se você tá fazendo essa técnica que é super simples. E que pode mudar o seu cabelo. Ah gente, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir pra vocês é pra vocês me seguirem lá no Instagram. Eu sou arroba TF Martins com dois S no final. Vai tá passando aqui na tela pra vocês. E por lá eu tô sempre postando coisas diferentes que eu não posto aqui no canal pra vocês, tá? Eu posto mini vídeos de tutoriais e receitinhas no Instagram, no feed. Também tô sempre no stories postando o meu dia a dia pra vocês. As coisinhas que eu faço no cabelo, os bastidores das gravações que eu sei que tem muita gente que gosta de ver. Eu mostro tudo lá no stories do Instagram. Então você tá perdendo muita coisa por não me seguir lá. Até porque eu respondo várias dicas de vocês no direct. Porque vocês também estão sempre interagindo comigo por lá. Então se você ainda não me segue no Instagram, corre me seguir que eu tô te esperando, hein? E olha só, se você gosta dos meus vídeos, eu vou pedir que você compartilha com pelo menos uma amiga sua no WhatsApp, tá? Já vai me ajudar muito. Se você acha que as minhas dicas são válidas, se elas são boas, se elas te ajudaram de alguma forma, compartilha que eu vou ficar muito felizinha, tá? E olha só, gente, terminei a aplicação, fiz um coquezinho baixo aqui. E agora eu vou colocar a minha toquinha e deixar agir por 40 minutos e enxaguar e condicionar. E olha só, gente, esse é o resultado da reconstrução que eu mostrei pra vocês. O cabelo fica muito encorpado, gente, muito encorpado mesmo. Vocês podem perceber que ele foi parar lá em cima de tanto que ele encolheu. Porque a reconstrução é power mesmo, é potente mesmo, tá, gente? E o meu cabelo tá muito definido porque ele tá bem tratado. E também ajudou muito a finalização que eu fiz. Já tem aqui no canal a minha finalização atualizada. Se você não conhece, vai tá aqui embaixo no box de informações pra você conhecer. E já já eu vou mostrar o creme que eu usei na finalização de hoje. E é assim mesmo que o seu cabelo vai ficar. Quando você fizer a reconstrução, você vai sentir que ele tá mais encorpado, mais grosso, mais pesado. E ele vai ficar assim por um, dois, três dias e depois vai sumindo esse efeito de cabelo encorpado, tá bom? É super normal, isso significa que a reconstrução deu certo. Meus amores, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. A etapa de reconstrução é uma etapa muito importante do seu cronograma capilar. Aliás, se você não faz o cronograma capilar e não sabe o que é, aqui no canal tem um vídeo, vai tá aqui embaixo no box pra você, explicando tudo sobre o cronograma capilar e qual é a importância dele pra você fazer no seu cabelo. E quando você faz a reconstrução capilar, o seu cabelo não vai ficar assim, levinho, sabe? Não é um tratamento pra deixar o seu cabelo daquele jeito que você ama, levinho, com movimento e tal. A reconstrução é pra encorpar o seu cabelo, deixar o seu cabelo mais grosso. Por quê? Porque a reconstrução é uma etapa pra devolver a massa aos seus fios, sabe? Porque a gente vai perdendo a massa do nosso cabelo, vai perdendo um pouco da estrutura do nosso cabelo no dia a dia. Isso é comum, todo mundo perde, tá gente? Por causa da poluição do ar, por causa dos tratamentos que você usa, pode ser por causa do shampoo, se você vai muito à praia, à piscina. O que importa é que todo mundo precisa fazer a reconstrução. E quando você terminar de fazer, que o seu cabelo secar e você finalizar, aliás, eu já vou mostrar pra vocês qual creme que eu finalizei, aguento um pouquinho. Quando você terminar de fazer a reconstrução, você já vai sentir que o seu cabelo tá mais encorpado, tá mais pesado, sabe? Seu cabelo vai ficar com uma estrutura melhor, porque esse é o papel da reconstrução. Então não fica assim, ai, mas essa reconstrução não deu certo, meu cabelo tá grosso, tá pesado. Esse é o resultado que tem que dar. Se o seu cabelo ficar desse jeito é porque, ó, tá belezinha, deu tudo certo. Agora eu vou mostrar pra vocês o creme que eu usei pra pentear. Pera aí. O creme que eu usei pra pentear o meu cabelo hoje foi esse aqui, ó, o Mais Cachos da Scala, que já tem resenha dele aqui no canal pra você. Se você ainda não viu, vai estar aqui embaixo no bloco de informações, tá bom? Aliás, sempre abram o bloco de informações porque tá recheado de informações interessantes pra vocês. E olha só, aqui no canal já tem um vídeo onde eu fiz uma receitinha de reconstrução capilar pra você também, que é totalmente diferente dessa que eu fiz agora, tá? Então se você quiser conferir depois desse vídeo, aqui embaixo tá o link dessa receitinha pra você, tá bom, gente? Essa é uma etapa que não é sempre que você vai fazer, tá? O ideal é que você faça de 15 em 15 dias se o seu cabelo estiver muito danificado. Como assim? Se o seu cabelo estiver muito reciclado, se o seu cabelo não estiver recebendo bem as hidratações e os tratamentos que você passa nele, se o seu cabelo for cacheado, ondulado ou crespo, se o seu cabelo não estiver definindo como você costuma ter uma definição do seu cabelo, pode ser que o seu cabelo esteja precisando de reconstrução, tá bom? Então é importante você fazer de 15 em 15 dias. E também se o seu cabelo estiver fino nas pontas, sabe aquele cabelo que você observa que as pontas, do meio pras pontas, estão finas e ralas? Pois é, o seu cabelo tá perdendo a estrutura dele, então ele precisa sim de reconstrução capilar. Todo cabelo precisa, tá gente? Vocês gostaram da dica de hoje? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? E olha só, fica ligadinha comigo, porque no vídeo de amanhã eu vou te ensinar uma receitinha caseira de um potinho maravilha que vai salvar o seu cabelo, que tá ressecado com pontas feias, pontas finas, pontas ralas, pontas ressecadas. A receitinha de amanhã é especial pras pontas do seu cabelinho. Então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha caseira pra você, tá? Tem receitinha pra todos os tipos de cabelo, pra todas as situações, pra tudo que o seu cabelo estiver precisando. Então clica aqui pra você conferir os vídeos, tá bom? Um super beijo, até amanhã e tchau!